No dia mundial do rock, o SBT Brasil encontrou a família mais rock'n'roll do país. Você já imaginou Jimi Hendrix e Janis Joplin dividindo o mesmo teto? Estilo Atitude E uma batida marcante 13 de julho, dia mundial do rock Fãs de todo mundo celebram a data. Mas e aí, qual é a melhor homenagem para o seu ídolo? Fui no show do Iron Maiden, no Rock in Rio, e acabei tirando a roupa e as minhas amigas ficam todas peladas. A maior coisa que eu fiz por ele foi a minha tatuagem no braço. Já o Kiko resolveu homenagear os ídolos de uma forma ainda mais diferente. Raul Presley Janis Joplin Jimi Hendrix Mary Morrison Andrew Osborne Ele deu auxílios nomes de grandes músicos do rock'n'roll. E começamos a fazer os filhos, né amor? Programamos os filhos e realizando assim nomes dos nossos ídolos do rock'n'roll. Valeu até combinar cantores nacionais e internacionais. Meu nome é Raul Presley. Raul Seixas com Elvis Presley. Mistura de sucesso. Até na escola, minhas professoras, quando faziam chamadas, falavam pro Presley, já direto, é o Presley. Toma banho de chá. E pra entrar na família? Meu namorado. E se ele não gostar de rock? Eu, se não gostasse de rock, nem conhecia o que ele é conhecer. Viva! Aqui, o estilo de música que uniu a família é comemorado todos os dias. Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa!